Oi gente! Começando mais um incrível dia por aqui. Olha, esse dia hoje promete! Eu estou apaixonada por esse nascer do sol. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Vê se não é uma pintura de Deus. Que coisa mais linda! Olha, olhando para esse nascer do sol, a gente só tem que agradecer. Gratidão pelo dom da vida. Perfeito! Passando alguém lá na canoa. Que pintura divina! E deixa eu mostrar para vocês a galera da natação. Ó, a galera da natação está aqui hoje. Eles começam bem cedinho. Eu tenho quase certeza que essa água está super gelada. Nós ainda estamos no inverno. Eu estou com um casaquinho aqui. Está ventando, mas está... e está friozinho. E vem alguém ali na canoa havaiana, ó. Aqui é em Betiba, Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. Adoro essa vibe aqui de Betiba. Amo demais! Aqui é uma praça. Tem a galera ali da ginástica. Eu faço academia aqui pertinho. Já saiu vídeo aqui no canal. Cheguei agora para a academia. O meu espaço de atendimento ao cliente também é dentro da academia, né, gente? Então, eu já aproveito. Gente, eu não contei para vocês, mas eu voltei a fazer exercício. Fechei a boca um pouquinho. Porque eu estava precisando. Estou dando uma caminhadinha aqui antes de fazer musculação. Eu me dediquei muito ao trabalho nos últimos tempos. E esqueci de mim. A gente está fazendo exercício. A gente está me dando alimentação. Então, eu decidi. Vou tentar mostrar o processo aqui para vocês. Tomara que eu consiga, gente. Olha que lindo em Betiba. Viste tudo aqui? Ó. E o sol acompanhando a minha caminhada. Ó. Ó. Vamos até lá naquela ponta. Vamos lá naquela ponta. Para a gente ver o pessoal da canoagem chegando, olha. Ó. O pessoal da canoagem. Vou se espertando para vocês verem. Ó. 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 Tchau. E a gente tem que fazer alguma coisa Por nós mesmos, né? Então eu decidi Eu tomei esta decisão De Tentar cuidar mais de mim Pela saúde Como eu falei Andei muito tempo parada Focada no trabalho Então deixei a minha saúde Alimentação, exercício físico De lado Então Então Resolvi E tomei esta decisão É claro que a estética vai vir como consequência Aí depois Eu falo aqui para vocês Tá? Atualmente eu estou com 84 quilos Para 1 metro e 59 Então eu já estou sobrepeso E me sentindo mal Mas Eu acho que agora vai Tenho certeza Que agora Eu vou tomar todos os cuidados Tudo que eu tenho que fazer Para melhorar a minha saúde E eu conto com vocês aqui Para dicas De receitas Dicas de atividades De incentivo Ok? Se você gostou deste vídeo Já deixa seu joinha Que vai me ajudar Muito para o crescimento do canal Tchau Fui 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 Tchau, tchau.